Era o dia que Jean-Claude Juncker aguardava com expectativa o seu último dia como presidente da Comissão Europeia. Mas, como muitas vezes na sua vida, as coisas correram de forma diferente. Apesar do seu mandato terminar a 31 de outubro, Juncker deverá manter-se em funções mais um mês. A sucessor eleita, Ursula von der Leyen, ainda não reuniu a equipa, o que pode limitar o seu entusiasmo. Ao mesmo tempo, estão a surgir grandes decisões, como o próximo orçamento, como explica o comissário europeu Cessante. A brecha do Brexit, que será de cerca de 12 mil milhões no primeiro ano e 14 mil milhões no ano passado, queremos reduzir metade através de cortes e a outra metade através de depósitos ligeiramente maiores. De acordo com o nosso Papa, o inferno ainda está vazio. Significa que há muito espaço. Em março, Donald Tusk, prevendo o drama do Brexit, sobre o qual Juncker sempre se mostrou otimista, deu um conselho. Não vão para o inferno.